Hey pessoal, sejam bem-vindos ao unboxing de Persona 5 Royal Phantom Thieves Edition A edição de colecionador da versão definitiva de Persona 5 Que eu esperei muito tempo pra finalmente pôr as minhas mãos Ela tá bem aqui na minha frente, vocês não fazem ideia de como eu quero abrir logo essa caixa Mas antes de abri-la, eu quero falar uma coisa com vocês Se você é novo aqui e você não faz ideia Eu tenho uma série completamente legendada e dublada em português de Persona 5 Royal E do Persona 5 normal, mas eu quero que você acompanhe a do Royal Rolando aqui no meu canal, eu tô postando todos os dias vídeo dela Os episódios estão saindo com cerca de 40 minutos de duração Você tem bastante coisa pra ver, então se você ainda não viu Clique aqui em cima, em algum lugar vai aparecer a playlist ou na descrição se você quiser Acompanhe a minha série de Persona 5 Royal porque está incrível Você vai ver todas as coisas novas que tem no jogo e... Sem mais delongas, vamos direto pra essa caixa maravilhosa que eu tô o dia inteiro esperando pra abrir Ok, com cuidado, eu tenho um estilete aqui comigo Eu não sei se eu deveria fazer isso porque o meu setup tá horrível pra poder gravar isso daqui Eu mal consigo acessar essa caixa Mas, pelo menos vocês têm uma boa imagem Eu vou começar abrindo aqui por cima Eu não sei se isso tá dando uma boa imagem pra vocês Mas eu não tô nem aí pra isso, eu só quero abrir isso daqui com muito cuidado E torcer Torcer muito pra que eu não faça nenhuma besteira com essa caixa Eu fiquei o dia inteiro esperando pra ter uma oportunidade de gravar isso daqui Sem interrupções nem coisa do tipo Então... Eu fiz todo tipo de coisa que você pode esperar olhando pra essa caixa É... Eu pus ela pra dormir na minha cama e tudo mais Foi incrível, mas... Enfim, eu consegui tirar o plástico, o protetor Sai daqui silêncio, eu não quero correr acidentes Meu Deus Olhem pra isso Isso está... Isso brilha Isso brilha mais do que eu esperava Isso tem... Cara de... Royal Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, mas... Isso tá brilhante, essa caixa Ela tá... Eu não sei explicar, mas... Ela tá maravilhosa Eu acabei de olhar no... No preview pra eu ver como que tá na imagem minha, nossa Ok Aí está a caixa Vocês já tiveram uma boa olhada nela, eu espero Eu vou tirar a proteção Calma aí, deixa eu tirar primeiro totalmente o plástico Eu sou muito bom pra fazer unboxings, como você pode ver Ahn... Sai pra lá, plástico Eu vou guardar você, eu juro E agora, aqui está ela Sem proteção alguma Me sinto até um pouco mais íntimo agora Mas... Vamos tirar a proteção pra ver o que vem de fato aqui Na verdade, antes... Eu posso ver aqui o que tá escrito que vem de fato nessa edição de coleção da Lua Ahn... Veio o que todo mundo sabe A máscara do Joker O Steelbook, que é o que contém o jogo O CD com as músicas do jogo O livro de arte A caixa em si E um tema dinâmico de PS4 Que eu já já vou mostrar pra vocês Todos os detalhes de todas essas coisas que vem Ok? Então agora, sem mais delongas Vamos levantar Essa maravilha Meu Deus Eu nunca achei que eu fosse ver isso com os meus próprios olhos Eu tô... Eu tô emocionado Eu não sei se dá pra ver pelo meu tom de voz Mas eu tô muito emocionado Ok Ahn... Eu imagino que essa seja a parte de cima Porque tá o logo da Atlus bem ali E aí está Tá legal E agora vamos finalmente ver o que tem aqui dentro Primeiramente, essa caixa já é o que vem discriminado Dizendo que é um dos conteúdos da edição de colecionador Então... Vamos apreciá-la pelo menos um pouquinho Tem aqui todos os Phantom Thieves Incluindo a Kasumi Oshizawa Que é a mais nova integrante deles A mais nova personagem do jogo O big deal De todo o Persona 5 Royal É essa garota Então... Agora que vocês já tiveram uma boa olhada nessa caixa Vamos ver os lados dela Por que não? Eu nem mostrei os lados da outra caixa Eu posso mostrar depois Mas enfim Ahn... Aqui tem... A assinatura do Soijima Eu acredito... Eu não tô reconhecendo ela de verdade Mas... Temos aqui Persona 5 Royal Ahn... Coisas Persona 5 Royal de novo Atrás Tem essa bela estampa dos Phantom Thieves Com todas as cartas de arcana e tudo mais E... Dentro da caixa O que todo mundo realmente quer ver É algo que eu vou fazer Ahn... Eu não pensei no enquadramento pra isso Mas... Eu posso fazer aqui agora Ahn... É... Eu consigo Eu posso... Eu... Eu sou... Ahn... Vamos lá Droga Eu posso tirá-la assim... Ahn... Ahn... Ok Ok... 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 Calma Desde que não caia Tá tudo sob o controle Eu vou tirar a caixa Ahn... A tampa aí Aqui está Maravilha Ninguém se machucou Tá tudo sob o controle Bem aqui Vocês conseguem ver isso? Sim! Vocês conseguem ver Aqui a primeira coisa que nós temos é O Seal Book Já de cara Eu vou deixar ele pro final talvez Ou eu deveria abri-lo agora Eu vou deixá-lo pro... Eu vou deixá-lo pro final Por que não? Eu sou mal com vocês E aqui já caindo... Opa! Aqui já caindo tem o disco de música Com as músicas novas do jogo Atrás dele Eu sei que tem o nome de todas as músicas novas E eu não vou mostrar pra vocês Porque como tem alguns spoilers Eu não quero estragar a experiência de ninguém assistindo Então... Disco de música Muito maneiro Vamos abri-lo aqui Eu posso abri-lo Eu só não vou mostrar o nome das músicas Mas vocês podem ver como que é o disco em si Afinal... Será que é realmente um disco? Eu tenho quase... Isso daqui tem que ser um disco Eu me decepcionaria muito Se fosse um código Para baixar músicas de Persona 5 Royal Eu vou abrir isso daqui E disco aberto Ok Dentro dele vem... Olha só! É um disco! Na verdade é o rosto da Kasumi Em todo o seu estilo E... Beleza! Eu vou tentar mostrar aqui com mais detalhes Mas... Minha nossa! Isso tá incrível, cara! Eu... Não tenho um lugar para botar você Porque... Ninguém usa mais disco Nem meu próprio gabinete tem uma... Uma entrada de DVD Então... Muito bom item de colecionador Nunca vou usar Agora... Tirando essa parte daqui Nós temos... Oh! Já caindo aqui... O artbook de Persona 5 Royal A versão... Pequena dele Eu diria... As edições de colecionador Costumam vir com uma edição pequenininha De um artbook Então... Essa daqui é ela Eu não sei se vocês conseguem ver Um segundo Deixa eu confirmar isso agora Ok! Agora vocês conseguem ver ele direitinho Embora eu não vá mostrar muito dele Ahn... Eu posso mostrar na capa Que é o Persona Novo da própria Kasumi Cinderela Tem aqui a lombar... A lombada... Eu não lembro o nome Tem aqui a parte de trás do livro E... Eu vou abri-lo Mas não se enganem Eu não vou mostrar muito dele Porque eu acho um completo desrespeito com a Atlus E... Com qualquer... Não... Não parou de gravar Ok! Eu... Eu acho um completo desrespeito com a Atlus E com qualquer pessoa que tenha sido envolvida na produção de qualquer livro Mostrar na internet assim as páginas inteiras deles Porque... Eles trabalharam pra poder vender esse livro Então... Eu acharia uma sacanagem total poder mostrar tudo dele aqui pra vocês Porém... Eu tenho que mostrar uma coisa Eu vou lá nas últimas páginas Bem aqui Nessa própria aqui Que tem... Uma line art da... Arte oficial de Persona 5 Royal E aqui... Nessa parte aqui Na parte da esquerda Com os comentários dos artistas Tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês, pessoal Ahn... Eu não sei se vocês sabem Mas Persona 5 Royal Foi a última cartada de Katsura Hashino na franquia Persona Ele era o diretor de Persona desde Persona 3 E Persona mudou totalmente o seu rumo E fez muito sucesso desde que ele começou a tocar na franquia E agora... Ele vai sair de Persona... Depois de Persona 5 Não vai estar atuando em Persona 6 Porque ele vai estar trabalhando no Studio Zero Em um novo jogo, Project ReFantasy Não vou me estender muito nisso, mas... Aquele cara é uma das lendas do Persona Junto com Shigenori Soejima, o artista E Shoji Meguru, o compositor musical Que também... Não vão estar mais atuando com tanta proeficiência Com tanta... Tanto peso na franquia Persona Como eles atuavam antes Então... Essa daqui é uma página muito importante Porque mostra... Os últimos comentários, provavelmente... De um artista incrível Que fez parte da franquia Persona Desde o seu primeiro jogo E provavelmente esse vai ser o seu último artbook Da franquia oficialmente publicado E logo do lado temos Azusa Shimara Que é uma artista incrível Formidável também Treinada pelo próprio Soejima Provavelmente assumindo o seu posto em Persona 6 Quem sabe? Não tem nada revelado ainda, mas... Essa mulher... Ela é impressionante Ela... Ela conseguiu... Pegar a estética de Persona 5 E eu espero que... De fato... Ela consiga representar muito bem... Os jogos daqui pra frente E a câmera parou de gravar Justamente quando eu tava finalizando o meu discurso Mas enfim, acho que deu pra entender Shigenori Soejima Incrível Azusa Shimara Provavelmente a próxima é incrível Não dá pra saber ainda Mas ela tá no caminho certo Ok E... A próxima e última página Acho que não tem problema mostrar Tem o nome de muita gente aqui e... Uma onda bem aqui Mas ok Agora pra parte que todos vocês estavam esperando Pelo menos a grande maioria Eu não estou incluso nisso Porque a minha parte favorita está bem ali Eu acabei de abri-la É um livro Mas... Isso daqui também é incrível Se você ainda não sabe o que é Eu vou te dar a luxa do suspense Mas... Eu já vou tirá-la da caixa Então... Meu Deus Ok Essa é a caixa Ah... Tem nada de incrível aqui dos lados Deixa eu ver se tá enquadrado primeiro Ok Agora sim Aqui dentro dessa caixa Que é relativamente pesada Eu não vou mentir Não tem nada mais Nada menos do que A incrível E formidável Máscara do Joker Calma Máscara do Joker Que eu não sei do que é feita Eu acho que... É porcelanato? Eu não sei Eu tô tocando pela primeira vez agora Ah... Eu vou tirar ela daqui Calma aí Ah... Aham... Cara, ela é... Ela é muito fácil de quebrar Eu não vou mentir É um material que eu não sei o nome Eu acho que é porcelanato Eu não vou arriscar Enfim É um material muito fácil de quebrar Por sorte Ela vem com um stand bem aqui E... É... Ela também vem com uma fita Dá pra você vestir ela Eu não vou vesti-la De jeito nenhum Nem peçam Ah, legal Vocês conseguiram Mas só dessa vez E tá legal Por último Mas não menos importante O Steelbook de Persona 5 Royal Bom, vocês já podem ver que tem uma capa protetora Um sleevezinho nele Que atrás mostra algumas informações do jogo Ah... Infelizmente não é a versão brasileira da capa Então não dá pra saber se é PEG-14 Ou 16 Eu não faço a menor ideia Quando o jogo lançar aqui no Brasil Eu já vou saber de fato Mas... No meu trailer tá PEG-14 Eu espero que continue assim Senão eu vou estar errado Enfim Vamos tirar A proteção E ver essa incrível arte Dos Phantom Thieves Dourada E desse lado A arte do Joker Não estando dourada Mas ainda vai ser muito bonita Ah... Dentro dele Ah... Não sei se ficou claro Mas... Será que é um... É um coisa de metal Eu acredito que é metal isso Alumínio Não sei Enfim Dentro dessa case Não tem nada mais Nada menos do que Eu quero abrir bonito Mas eu não vou conseguir abrir bonito Né? Ok Tem... O próprio disco De cabeça pra baixo Mas aqui está ele Junto com um manual E atrás dele tem um tema dinâmico O código dele Eu... Eu já vou pegar aqui Vocês não vão ver de qualquer jeito Tá aqui O manual De Persona 5 Royal Não é um manual É só uma imagem Eu me confundi Deixa pra lá Mas aqui está A capa do Steelbook aberta Com o CD aqui em dourado É incrível esse CD Eu posso mostrar mais de perto E eu posso mostrar também A capa aberta Que é exatamente a mesma arte da caixa Mas... Aqui está o CD Se você quiser ver com mais detalhes Eu sei Ele é maravilhoso Eu poderia sonhar com ele Todas as noites Se a Makoto deixasse Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse unboxing De Persona 5 Royal A sua edição de colecionador Definitiva Que foi incrível Eu mal vejo a hora De poder ver tudo mais de perto Agora quando eu terminar esse vídeo Então... É... Eu vou terminar ele logo Muito obrigado Por assistir até aqui Assistam a minha série De Persona 5 Royal Ela está incrível Completamente legendada E dublada em português Então não percam Ela está postando todos os dias Vocês já sabem como que é Então assistam ela Se vocês quiserem Ok Muito obrigado Por assistirem esse vídeo daqui E nos vemos no próximo Eu acho Até mais Transcrição e Legendas por Quintal